Bom dia, bom dia, bom dia meu povo Olha as minhas abelhas aqui Se vocês observarem, logo ali tem um teju Olha, um teju Vou mostrar você bem aqui Olha, olha Aqui, olha Conta no meu dedo, olha lá Ele não percebeu que eu cheguei Sai cá só É um teju Teju, o pessoal chama teju Outro chama teju Tá esquentando só Vou andando um pouquinho Vocês vão ver a carreira dele Ele é grande Ele percebeu a Ingenovice Olha Que bichão Que bênção, né rapaz Eita Tô bicho valente Tava dormindo, viu Tava dormindo no ponto E eu tô mais riscando aqui Eu tô sem essa abelha aqui Olha a trabalhada dela Eu tô sem EPI, sem nada E eu vim só dar uma olhadinha nela Olha aí Tem outra lá em cima Aquela era uma isla Mas já tô vendo movimentação de abelha Nela Ó A beleza Beleza